Bom dia, vamos dar início a oração do dia, a oração da manhã Então vamos lá Prece de Caritas Vamos começar o dia com o Pai Nosso Bom dia Quem está chegando aí É a mesma blusa Rodolfo Leite, bom dia Rodolfo Tudo bem? O que essa semana nos aguarda? Eu estava lendo algumas respostas na página Eu não iniciei ainda, mas eu vou só fazer uma Guaraci Reis, bom dia Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Bom dia, Otília Silvares, Carla Santos, bom dia Seja bem-vinda Paulo Logan Arantes, bom dia Paulo E aí eu vou tentar fazer essa live aqui mais rápida Para explicar como a gente encontra os nossos orixás Todos os nossos orixás Sem a necessidade de jogabuzos Eu já fiz um post a esse respeito Mas eu acho que seria interessante a gente explicar Porque tem algumas pessoas que não conseguiram encontrar os seus orixás Ana Monteiro, bom dia Seja bem-vinda Seja bem-vinda Nanda Souza, bom dia Bom dia a todos Aqui está muito frio E eu não gosto de frio Não gosto de calor 40 graus para mim está de bom tamanho Ontem eu ia fazer uma live A tardezinha Mas eu fui fazer um serviço aqui em casa Eu fui fazer um serviço E acabei 11 horas da noite Acabei não Ficou ainda para hoje ainda Porque deu um problema lá no registro Eu comprei um registro E E o registro deu problema Novo E eu já tinha colocado na parede E colocado o piso Né E aí agora tem que desmanchar tudo Ou encontrar uma solução Mas vamos ver Né Vamos ver o que que O que que dá para fazer Então vamos começar agora Né Já tem algumas pessoas aí Alguns irmãos Tá E aí eu vou explicar Como a gente encontra Os orixás Tá É E aí a gente vai Fazendo essa live aí De uma hora Uma hora e meia E aí a gente vê O que que dá para ser feito Tá bom Então vamos começar com uma oração Pai nosso para abençoar a nossa família Nos abençoar Abençoar a nossa semana Né E Abençoar a nossa vida Tá Vamos lá Todo mundo junto Né Quem souber Quem quiser Tá bom E Fico muito feliz Que vocês estão aí Então vamos lá Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Que vós ao reino Do poder e a glória Para todos sempre Que assim seja A prece de Cáritas Deus Nosso Pai Que sois todo o poder e bondade Dai força àquele que passa pela aprovação Dai luz àquele que procura Eu sabia de qual A verdade E ponde no coração do homem A compaixão e a caridade Deus Dai ao viajor a estrela guia Ao aflito a consolação Ao doente o repouso Pai Dai ao culpado o arrependimento Ao espírito a verdade A criança o guia O órfão O pai Que a vossa bondade Se estenda sobre tudo Que criastes Piedade Senhor Para aqueles que vós Não conhecem Esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade Permita aos espíritos Consoladores Derramarem por toda parte A paz A esperança E a fé Um raio Uma faísca Do vosso amor Pode abrazar a terra Deixai-nos beber Nas fontes dessa bondade Fecunda e infinita E todas as lágrimas Secarão Todas as dores Acalmar-seão Um só coração Um só pensamento Subirá até vós Como um grito De reconhecimento E de amor Como Moisés Sobre a montanha Nós vos esperamos Com os braços Abertos Ó bondade Ó poder Ó beleza Ó perfeição E queremos de alguma sorte Merecer a vossa misericórdia Deus Dá-nos a força De subirmos até vós Dá-nos a caridade pura Dá-nos a fé E a razão Dá-nos a simplicidade Que fará de nossas almas O espelho Onde se deva refletir a vó Refletir a vossa Santíssima imagem Que assim seja Sejam todos bem-vindos Ivanete Paula Bom dia Bom dia Regiane Bom dia Primeira vez Ivanete Paula Bom dia a todos Que estão aí Eu espero que Aqueles que estão Precisando de trabalho Que consigam o seu trabalho A sua colocação profissional Tá Não desista Está muito difícil Mesmo Tá Mas Infelizmente a vida continua Tá bom E vamos se proteger Aí dessa pandemia Tá Então vamos lá Eu vou estar ensinando Ensinando Não explicando Como a gente deve Encontrar Como a gente Nós vamos Encontrar Os nossos orixás Tá Eu vou fazer Alguns Seguir alguns passos Aqui E aí Vocês Vamos pegar um nome Um nome qualquer Vamos pegar o nome Da Coloca uma data De nascimento Aí Alguém Que aí Eu já pego o nome E a data De nascimento Que aí Eu já coloco Aqui E eu faço O primeiro passo Tá Tá bom Alguém Nanda Souza Bem-vinda Ivanete Paula Aí Já chegou Uma data De nascimento É a primeira Que chegar Aqui Tá bom Alessandra Rodolfo Leite Amém Aqui É Chegou aqui Regiana Calau Aí Já tá bom De data De nascimento Vou pegar a primeira Aqui Tá É Reg Vamos pegar Rita de Cássia Né Qualquer um Vamos lá Eu vou colocar Aqui A primeira Que chegou Que eu falei Né Então é Regiana Regiana É que o nome É mais complicado É K Calou Né Calou Certo Aí vamos pegar A data De nascimento É 09 Do 12 De 1986 Então tá aqui Ó Certo Primeira coisa A se fazer Vamos fazer Um desenhinho Aqui Uma bolinha Ó Uma bolinha Um Tracinho Pra cima Um tracinho Pra baixo Um tracinho Pra lateral Outro tracinho É aqui É aqui ó Esse Esse desenhinho É o que vai Nos dar o direcionamento Tá Então tem que fazer ele Lá no No post Não deu pra fazer Então vou tentar Explicar aqui Bem Bem explicadinho Aqui Pra todo mundo acertar Tá bom Todo mundo conseguir Aí O nome Vamos lá Vai sair o Orixá De Batismo Tá Qual nome Que eu devo Colocar O meu nome De casado Para as pessoas Que são casadas Ou o nome De solteiro Né Isso é muito Importante Né Porque dependendo É Vai dar um Outro Um outro Um outro Orixá De batismo Tá bom Então Vamos colocar O nome De solteiro Tá O nome Completo Vamos Aqui Nós temos Regiana Calol Que vai dar O orixá De De batismo Então vamos lá Vou contar As letras Todas as letras Do nome Vou somar Né Então vou colocar Um sinalzinho De igual Aqui E vou contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Treze Certo Treze Aqui Aqui ó Treze Certo Esse Lembra lá Eu não sei Se vocês viram O post Os orixás Os orixás Os odus Na verdade São Duzentos e cinquenta E seis odus Para facilitar Né É Teve uma correção Né E caiu para dezesseis Então nós vamos Levar em consideração Os dezesseis principais Então são dezesseis odus Dezesseis orixás O orixá de batismo De batismo Aqui deu treze Certo Então Ele fica reservado Agora Nós vamos fazer Essa soma aqui ó É Nove Do doze De mil novecentos e oitenta e seis Vamos somar Todos os números Entendeu Então é Nove mais um Que vai dar dez Mais dois Que vai dar onze Mais um Vai dar doze Mais nove Vai dar vinte e um Mais oito Vinte e nove Mais seis Trinta e cinco Trinta e cinco Vamos Vou conferir tá Então vamos lá Dois Dez Treze Nove E três É Cada um faz sua conta Do jeito que quer Tá bom Nove e três Doze Doze e nove Vinte e um Vinte e dois Trinta e seis Eu falei trinta e seis Então vamos lá É trinta E seis Aqui Trinta e seis Aqui embaixo Será que eu não errei não Dez Dezoito Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e seis E nove Trinta e cinco E um Trinta e seis Certo Lembra que eu falei Que nós temos Vou marcar aqui embaixo Aqui ó É O dos Dezesseis Principais Tá Então Nós temos O dos Dezesseis Principais Os Dos Referem-se As Os que estão Chegando aí Tá De agora É Sejam bem-vindos Os Odus Referem aos Dezesseis Orixás Principais De todo o Indivíduo Tá bom Então Nós temos A data de Nascimento A data de Nascimento Deu Trinta e seis Essa data Que eu peguei A data É Aleatória Aqui Tá bom E aí Nós Deu trinta e seis Nós temos Que reduzir Esse número De trinta e seis A um mesmo Denominador Somar ele Mais uma vez Trinta e seis É maior que Dezesseis Entendeu Trinta e seis É maior que Dezesseis Então Eu preciso Somar entre ele Trinta e seis Vai dar Três mais Três mais seis Vai dar nove Certo Então vamos lá Vai dar Zero Nove Aí Deu nove Onde que eu vou Colocar esse Número nove Cadê Aqui Onde eu vou Colocar esse Número nove Eu vou Colocar ele Aqui Vou escrever assim Vou escrever assim Vou escrever assim Odu De Nascimento Nascimento Nem coube Mas tá bom Então Trinta e seis É Trinta e seis Nove Então deu Zero Nove Aqui ó A bolinha É o Odu De Nascimento Entenderam Agora nós vamos Passar pra Odu De Cabeça E o Odu Da Esquerda Tá bom Odu De Cabeça E o Odu Da Esquerda Não vai caber Na mesma Folha Mas eu vou Explicando Acho que dá Pra todo mundo Pegar Tá Então vamos lá Agora eu vou Pegar a data De nascimento Zero Nove Doze É Nossa Doze Dezenove E Oitenta E seis Aqui ó Eu peguei A data De nascimento E Coloquei Ela Na 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 Vertical Aqui Certo Vamos fazer Essa conta Aqui ó Essa conta Que é Zero Nove Doze Dezenove E Oitenta E seis Vamos fazer Ela Aqui vai dar Um número Provavelmente Acima De Cem Tá Só um Momento Nove Nove Dezoito E dois Vinte Vinte Mais seis Vinte e seis Certo Então vai seis Vai dois Vai lá Ó Vai lá Então deu Vinte e seis Então seis Vai dois Pra Eu esqueci o nome Dessa coluna Vai dois Pra cima Então vamos lá Oito E um Nove Mais um Dez Mais dois Doze Então nós temos aqui Doze Lembra que eu falei Que vai dar um número É quase impossível Dar um número É Abaixo de 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 cem Mas se caso Acontecer Entendeu Essa regrinha Que eu vou passar Agora Você vai fazer Da mesma forma Deu noventa e seis Vamos dar um exemplo Tá bom O que que eu vou fazer Eu vou acrescentar Aqui Aqui ó No resultado Deu Cent É Cento e vinte e seis Então eu vou acrescentar Aqui uma vírgula Nenhuma casa decimal Então eu vou A primeira casa decimal Eu vou colocar uma vírgula Aqui A vírgula Ó Doze vírgula seis Certo? Acho que dá pra entender Né? Esse doze Esse doze É o orixá De Quem sabe Eu acabei de falar Vamos ver aqui Hum Vamos lá Vamos lá Quem sabe Bom dia Boa semana A Naja Silva Já chegou Bom dia Naja Então Quem sabe Eu vou explicar de novo Tá? Mas vamos lá Por parte O doze Vai aonde? Vai aqui ó O doze Vai aqui O que tá Depois da vírgula É o da esquerda Isso Regiana Então o doze É de cabeça E o seis É da esquerda Né? Então vamos lá O doze Tá aqui O do De Cabeça E o do da esquerda E agora? E agora? Esquerda é aqui Ou é aqui? Tanto faz Aqui não vai mudar nada Entendeu? Mas é só pra complicar mesmo É esquerda do papel Ou é esquerda minha? Né? Eu geralmente coloco Esquerda minha Tá? Então esquerda minha Vai dar aqui O do Da Esquerda Então É o seis Zero Seis Aqui Olha lá É O do de nascimento O do O do de cabeça E o do da esquerda Certo? Agora vamos achar o do da direita Da direita O que eu vou fazer naquela conta? Nessa conta aqui Ó Essa conta aqui A gente vai trabalhar só com essa conta agora Até achar tudo O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Eu vou somar O nove Nove zero Nove Tem que colocar zero nove Tá? Não dá pra colocar só um número não O dois e o três de doze O dois e o três O um e o dois de doze É igual a zero três O um e o nove É igual A dez O oito e o seis É igual a catorze Certo? Catorze Vamos passar um tracinho aqui E vamos fazer essa conta aqui Ficou assim O nove O nove O três O dez E o Catorze E o catorze, né? Então vamos fazer essa conta agora É Quatro É Nove Nove E três Doze E quatro Dezesseis Vai um Deu trinta e seis Lembra lá do trinta e seis? Deu trinta Deu trinta e seis Lembra lá, ó No início É difícil não acontecer, tá bom? Isso é muito normal Deu trinta e seis Três e seis Dá nove Ele vai vir aqui, ó O do da direita é o nove Tá? Mas tem que fazer a conta Porque às vezes pode acontecer Então vamos colocar aqui O do Da Direita Direita Então é igual A Zero Nove Então tá aqui Zero Nove É O que eu tô falando pra você É o seguinte Que O do da direita Geralmente É o mesmo O do da O do da direita É o mesmo O do 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 nascimento Geralmente, tá bom? Mas isso pode mudar Então nós temos O do de cabeça O do da direita O do da esquerda Ou vice-versa, né? Aqui, aqui O do de nascimento Falta mais dois odus Falta o o do do destino Aqui embaixo E agora? Agora ferrou, né? Certo? Agora ferrou Então como que eu vou fazer isso? O do do destino É a soma de todos os odus Odus Dos odus aqui Odus principais Odus de cabeça Odus da direita Odus da esquerda E odus de nascimento Tá? Então vamos colocar lá Vai ser o doze Vai ser o zero nove O zero seis Um dois E o de novo zero nove, né? Zero nove Vai dar o do De destino Destino Então vamos lá Nove, nove, dezoito E dois, vinte e um E Dezoito, vinte Perdão Nove, nove, dezoito E dois, vinte E seis, vinte e seis Deu Vinte e seis Deu vinte e seis Vão dois Vão dois E o dois Que foi elevado Lá na primeira coluna Vai dar três Então deu trinta e seis Novamente Nessa situação Tá bom? Aí Três E nove É igual Três e nove Três e seis É igual a nove Zero Nove Então vamos colocar Destino Zero Nove Aqui Olha lá Então ficou assim Aqui A soma A soma Dos ou dos Bom dia A soma Dos ou dos Aqui ó De cabeça De nascimento Da esquerda E da direita E o Odu De destino Agora vamos saber O Odu De destino Que deu Essa soma Deu trinta e seis Novamente Nove Né? Nós temos três Números nove Tá bom? Agora Como que eu vou achar O Odu Que rege a nossa vida Desde a placenta Lembra que eu falei? Eu vou pegar Todos agora Todos os Odu Todos os números Então vou tentar fazer aqui ó É Primeiro De batismo Treze Agora eu vou pegar o número de batismo Odu De nascimento Zero Nove Odu De destino Zero Nove Odu De cabeça De cabeça Doze Odu Da direita Zero Nove E Odu Da esquerda Zero Seis Então eu tenho Três Nove Tenho Um seis Vamos conferir Três Nove Um seis Um doze E um treze Aí agora eu vou somar isso aqui Que vai dar o Odu Que rege a vida A nossa vida Desde a placenta Tá? Aí a renda Passa pra segunda parte Então vamos lá Nove Nove Dezoito Com mais nove Vinte e sete Com mais nove Vinte e sete Trinta e cinco É isso? Vamos mudar O jeito de fazer a conta aqui Que senão me embaralha Nove Dezoito Dezoito Vinte e sete Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e oito Vão três Três E um quatro E mais um cinco Deu cinquenta e oito Não sei se bateu aí com vocês Tá bom? Cinquenta e oito Cinquenta e oito Vamos reduzir esse cinquenta e oito Aquele valor dos dezesseis principais Mais o dos Então cinquenta e oito É igual a treze Que por sinal Deu o mesmo do nome Né? Então vamos lá Tá aqui Treze É É o Odu Da Placenta Aí É o odu da placenta O treze Quais? Agora vem a outra parte Vamos colocar eles aqui Vamos colocar ele aqui Pegar outra folha E agora eu vou Colocar eles aqui Ó Vou selecionar Tá? Só que agora Na ordem Eu vou mudar aqui Tá? Pelo Os mais importantes E que É A gente vai Seguir As recomendações As orientações Tá bom? Então vamos lá Qual que é o principal Da moleira Aqui ó Então vem Eu vou tirar o odu E vou colocar o orixá Tá? É Eu não tenho aqui Quem tem aí A A relação Então vamos lá Orixá De Cabeça Vocês estão achando Que eu sou Dicionário Pra lembrar de tudo? Eu não sou não Tá? Então o odu de cabeça Qual que é? É o doze Doze O próximo odu Mais importante O odu da direita Então vamos lá Orixá 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 Da Direita Depois eu mostro pra vocês a letra De médico É Zero Nove Odu da esquerda É o próximo Então vamos lá Orixá Orixá Da Es 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 Esquerda Qual que é? É o zero Seis Agora os outros Esses são os principais Tá bom? Principais Vou mostrar Aqui Esses são os principais São os principais Então nós temos O odu de cabeça Que é o doze O odu da direita Que é o nove E o odu da esquerda Que é o seis Tá? Esses são os principais É o que Comanda A sua personalidade A sua vida Tudo Então você vai fazer isso Aí Agora Você vem Só que aqui Não dá Adjunto Tá? Não dá Orixá Adjunto Que aí É o que é Orixá Adjunto No decorrer da nossa vida Né? No decorrer da nossa vida Geralmente a gente tem Vamos dizer lá O doze Eu não lembro Mas vamos dizer lá Ele faz referência A Xangô E a Yansan E no decorrer da nossa vida Yansan pode estar Em adjunto De Xangô Tá? O que Isso quer dizer? Que no decorrer Da sua vida Seu pai de cabeça É Xangô Adjunto De É De Yansan Yansan é adjunto De Xangô Pelas Pelas ocorrências Do destino Yansan pode tomar Frente Entendeu? De Xangô E mudar Por isso que muda Por isso que tem Isso aí é bem complexo Então pode mudar A sua É É Quem comanda A sua cabeça Entendeu? Eu sou filho de Xangô Tô dando um exemplo Porque eu sou filho de Xangô E aí eu tenho O Xossi Adjunto Né? Ele pode tomar A frente Com o decorrer Dos anos Como você vai Trabalhando Vai mudando Sua forma de pensar Vai mudando Suas atitudes Entendeu? Então É tudo isso E aí ele pode Estar adjunto Aqui não dá Para mim saber Quem são os adjuntos Isso é um outro processo Entendeu? Mas eu tenho O principal Hoje Tá? Por isso que Falar Às vezes É Eu fui jogar Abusos Em determinada Pessoa A pessoa Interpretou Que Eu era filho De Obaluaê E aí Eu fui Jogar Abusos Com outra Pessoa E falou Que eu era Filho De Nanã E aí O que Que eu vou Fazer? Muitas Vezes É Interpretação Muitas Vezes É Interpretação E muitas Vezes Tá em Adjunto E a pessoa Não consegue Identificar Tá? Às vezes Porque você Não joga Abusos Hoje Marca Que Búzios Não é Barato Marca Uma Consulta De Búzios Hoje E já Vai Marcar Outra Amanhã Com Outra Pessoa Diferente Não é Assim Que Eu Nunca Vi Só Se tiver Algum Psicopata Aí Louco Pra Saber E aí Passa Dois Dias Três Dias Vai Lá E Marca Com Outra Pessoa Eu Nunca Vi Porque É Um Negócio Que É Caro E Dinheiro Não Nasce Em Árvore Não E Aí Depende Da Interpretação De Cada Um Tchau Vai Com Deus Que Hora Você Vai E Aí Depende Da Tá E Aí Depende Da Interpretação De Cada Um Também Mas Aí Nós Não Vamos Entrar Nisso Não Eu Estou Te Dando Os Principais E O Mais O Mais Importante Então Aí Nós Temos Agora Né O Que Eu Vou Colocar Aqui Orixás Orixás Não Orixá Né Então Eu Tenho De Cabeça Orixá Da Direita E Da Esquerda Agora Eu Tenho Orixá De Nascimento 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 Que É O Nove Tá Eu Tenho Orixá É Orixá De Destino Destino Que Também É Zero Nove Zero Nove E Eu Tenho O Orixá De Batismo O Orixá De Batismo De Batismo Que É Treze E Aquele Um Que Que Rege A Vida Orixá Que Rege A Vida Desde Desde A Pracenta O que isso quer dizer? Aquele que sempre regeu a sua vida Entendeu? Desde quando você estava No plano espiritual Então É Também Treze Certo? Tá aqui Então Nós temos esses Temos os principais E temos esses O que esses aqui Significa? O que esses Significa? Significa Né? Aqui vai te dar A sua Personalidade Junto Com o Orixá De Cabeça Orixá Da Direito Orixá Da Esquerda Só que Esses aqui Eles vão Estar Mais Com É Mais É Dentro Da sua Personalidade Como você é O que você gosta O que você não gosta O que você deve comer O que você não pode comer As suas Quisilas É É Isso Isso aqui Os principais São os Orixá De cabeça Aquele que você vai Também Tem a sua Personalidade Também Tem os seus Trajetos Também Tem a sua Forma Entendeu? Estão entendendo? Mas Estão entendendo Né? Eu acredito Que sim É Bom dia Para aqueles Que estão chegando E Vai ter que assistir O vídeo De novo Então É É basicamente Isso Né? E você Ah e agora Como que eu vou fazer Para mim descobrir Isso aqui Quem é quem Na É Bom É Luciana Bom dia Na página Já tem lá Os Dezessete Tem um post Né? Encontrando Os meus Orixás Tem um post Dizendo As características De cada Orixá Entendeu? Vamos Aqui Deu Orixá De cabeça Doze Eu não lembro Vou falar Do meu Tá? Vamos dizer Que o meu Aqui Seja Xangô Eu não lembro A cabeça Tá Tá brava Ser Xangô O que que eu vou Aproveitar Eu vou Se for banho Todo banho De xangô Com as ervas De xangô Eu posso jogar No meu ori Né? Na minha coroa Entendeu? As ervas Que pertencem A xangô As ervas Que pertencem A Minha direita Posso jogar No meu ori Na minha cabeça O banho Né? Da esquerda Também posso jogar Na minha Na cabeça Entendeu? Então já abre Um leque Muito grande Tá? É A vela Vamos dizer lá Que seja Xangô Né? Que eu tô falando De xangô A vela A vela É Na minha região Isso depende muito De região Tá bom? É Na minha região É branca Né? Aí A Nádia Tá falando Que realmente é xangô É branca E marrom Obrigado Nádia Branca E marrom Sete Oxó Se Não Vê Vê pra mim Então Já que você tá vendo Que não dá pra mim Sair daqui Vê aqui Seguindo aqui O doze O nove E o seis Por favor Doze é xangô Então vou lá Xangô Xangô O nove Ó Xangô Doze Xangô E aí eu tenho a vela Né? E já tem o banho E eu tenho a vela É marrom Né? Xangô Mas eu não me recordo bem Parece que tem lugar Que é até amarelo Tá? Amarelo aqui pra mim É É É Yansan Né? Vamos ver se a Nádia Consegue ver lá pra mim E aí você vai seguir É E abre o leque Entendeu? As folhas Entendeu? O que não for do seu pai de cabeça De cabeça O seu orixá de cabeça Que ele ainda diz, né? É Então a gente vai Vai indo aí É Najara Najara não cigano, né? Deve ser E aí você vai pegar O que Não for Referente Ao seu orixá de cabeça Ao seu orixá da direita e da esquerda Você Se for em questão de banho Você toma do pescoço aos pés Tá? Aí o que você vai fazer? Tô com uma piniqueira aqui na minha garganta Que eu não sei o que que é É Eu tô esperando A Najara voltar Pra ver se ela consegue lá Então é basicamente isso Aí você vai fazer o que? Ah, quem é o meu orixá? Meu orixá, meu pai de cabeça é Xangu O meu orixá, meu pai de cabeça é Xangu Desculpa Aí Eu tenho as comidas Aí você vai parar De ficar andando atrás Do que não te interessa Não precisa mais você Ficar indo atrás de búzios Você não precisa ir mais atrás de De live de cigano De baralho Você não precisa mais ficar pedindo Para as pessoas fazerem Trabalho pra você Você já sabe quem é seu orixá Então você tem que cuidar do seu orixá Para que as coisas As portas se abram pra você As coisas melhorem pra você Bom dia, Fernanda Entendeu? Isso abre um leque muito grande Sem a necessidade De você ficar pedindo para os outros O que você pode pedir pra você Entendeu? Vou tomar um banho de Xangu hoje Xangu é da justiça Entendeu? Vou fazer uma comida pra Xangu Eu quero alguma coisa Vamos supor Eu quero um emprego Vou dar um exemplo Vou mudar aqui de folha É isso que eu quero que vocês entendam Que eu acho que em 10 anos Vocês não entenderam ainda Muitos não entenderam Vamos lá Meu pai é Xangu Xangu Meu pai é Xangu Pai Isso Pai é Xangu Eu vou fazer um concurso Um exemplo Eu vou fazer um concurso O concurso tem 3 meses Você fez inscrição Você fez inscrição pro concurso Daqui 3 meses O que que eu vou fazer E eu preciso passar Claro Eu preciso estudar Muito Pra passar num concurso Mas o que que eu vou fazer Né? Vou fazer uma comida Pra Xangu E fazer meu pedido E vou fazer meu pedido Pra Xangu Tá? Tem pessoas Tem pessoas Que rezam Acende uma vela Entendeu? Acende uma vela Acende um toco E rezam E rezam E pede E conversa Com o seu orixá E fala assim Depois que eu passar no concurso Ou depois que fulano voltar Depois que eu arrumar o serviço Eu pago a minha dívida É certo? Não sei Descobrindo os meus orixás Olha lá Parte 1 A Najara já postou aqui Vamos ver o que que ela escreveu aqui Pra gente só puxar aquilo lá Ahn Elemento água Nossa Najara Você foi longe hein Então eu quero 12 O 9 e o 6 Só o 12 O 9 e o 6 Ah tudo bem Tranquilo Tranquilo Já ajuda as outras pessoas Que forem Que forem Assistir essa live Já ajuda Já tá aqui mesmo Porque aí ajuda bastante O 9 Osa É Então ó Xangô Direita Direita É Osa Né Osa Osa Aí ó Aí a gente vem aqui ó Regente Né Vem Osa é a desconcentração Regente Liame Oxorongá E Iemanjá Osa É Iemanjá Então é Direita Sofrido de Iemanjá Iemanjá E aí eu tenho O da esquerda Esquerda Vou colocar aqui Esquerda Esquerda Nossa Tô cego Escrevendo esquerda Com dois Q Esquerda Que é O 6 6 é Oxalá Já respondendo aqui Pra mim Seis Obará A riqueza O brilho Regente Oxalá E os Outros Orixás Então vamos lá É Oxalá Oxalá Aí vamos falar De Oxalá Que é muito popular Se você pegar Se você pegar Se você pegar O Se você pegar O boldo E fazer um banho De boldo Que é de Oxalá Que é o tapete De Oxalá Você já pode Jogar na cabeça Se na sua conta Aí que você fez Entendeu Que você fez Você De Oxalá Isso Não quer dizer Que seja Só os três Principais Mas sim Que seja De todos Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Orixás Então qualquer Folha Que você for usar Desses 7 Você pode jogar Na cabeça Simples Entendeu É Mais 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 alguma coisa Que pode Tá ajudando Ah Voltando lá Aí eu fiz Uma comida Para o meu Pai de cabeça Obrigado Viu Eu fiz Uma comida Para o meu Pai de cabeça Eu fiz Vamos supor A quiabo Né Fisqueabo Eu ensinava Vocês Fazer uma comida Rápida Aqui Ó Eu tô na cozinha Pega Três ovos Tira Separa A gema Da clara Para quem São os filhos De Xangô Tá Aí você Vai pegar Três claras Bater em neve Ó Tô batendo neve Três claras Aí você Vai picar Pega 21 quiabo Desses 21 Você tira Sete Limpa Corta as pontinhas Pica Bem picadinho Né E vai Bater Com a clara E neve Bateu Certo Coloca Em alguidar Ou coloca Num prato Ou num pratinho De papel Procura Não usar Produto Produto Que fica Na natureza Põe um pratinho De papel Que já chove Já derrete E vai embora Mais ou menos Aí você Vai fazer Aí você Vamos supor Você quer um emprego Alguma coisa Pai Emprego Eu quero as bênçãos Para minha família Eu quero isso Eu quero aquilo Aí você escreve Num papelzinho Coloca no fundo Vem com essa batida De clara De ovo Com quiabo Coloca em cima Tá E aí você Pega Enfeita Corta os quiabos Enfeita o prato Com os quiabos Entendeu E deixa no altar Por três dias Com vela acesa Com vela acesa Não quer dizer Que a vela Tem que estar no meio Do prato Não Coloca do ladinho A vela Entendeu Coloca do ladinho A vela Mais ou menos Não estou desenhando Aqui é o prato Você fez E põe a vela aqui Pode colocar uma bebida Também Aí você quer o emprego Já está falando de emprego Quer o emprego Aí eu estava falando Das pessoas As pessoas pegam Horrível Homem fumar Meu Deus Essa tosse aqui É porque Ontem eu cortei Piso E eu não Peguei a máscara E aí Eu suei o nariz E saiu até sangue Do pozinho De Do pozinho Do piso Da cerâmica Aí eu estou Numa tosse brava Mas relaxo Mal de brasileiro E aí você Vai pegar E vai fazer o prato Tem Várias receitas Cuida do seu orixá Para ele poder cuidar de você Agora que você sabe Quem é Cuida dele Cuida de todos Mas fica caro Fazer comida para todos Então pega os principais Entendeu Acende vela para ele Oi pai Agora você conhece É isso que você tem que fazer Você não precisa fazer comida Todo dia Entendeu Outra coisa Os banhos Faça os banhos Referentes a ele Entendeu Que é você Ele é só Ré da sua vida Mais nada Mas é você Mas quando você toma o banho Você está em Se colocando Junto dele Você está se limpando Está com as mesmas energias Tentando chegar próximo dele Ele está em um grau mais elevado Mas você vai ver Que os banhos Vão Vão Ter uma diferença Entendeu Outro dia eu falei Ah vou tomar um banho de pinga Aí ele pergunta Vixe para que Que serve banho de pinga Vai tomar banho de pinga De pinga Banho de pinga De Exu Entendeu Entendeu É um limpador Porreta Tá Eu acho que é mais ou menos isso Acho que nós podemos encerrar esse vídeo Deu para explicar certinho A Najara Me ajudou Minha auxiliar de hoje E aí você vê aqui Aqui eu não coloquei tudo Tá Quando eu fiz esse post aqui Eu não coloquei tudo Como que é Cada 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 As características Todas dos orixás Eu não coloquei Porque ele fica muito extenso Tá bom Eu peguei as partes Só para saber Até aí Eu coloquei aqui Correspondente ao ponto cardeal noroeste Entendeu Aí todos eu coloquei Até o ponto cardeal Mas aí tem Os filhos de Xangô São assim 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 Assado Entendeu Então é muito grande É muito grande É muito detalhado Entendeu E aí vamos supor Vou dar um exemplo Eu jogo o baralho Não vou nem falar do buso Vou falar do baralho Que é o que vocês mais gostam Né Aí eu vou jogar baralho Para a Najara Vamos abrir a carta aqui Para a Najara Eu nunca vi a Najara Nunca conversamos Aí ela marcou Uma consulta Né Lembra que eu sempre falo Para vocês Que baralho Não é caridade Não é caridade Búzios não é caridade Runa não é caridade Tarô não é caridade Entendeu O negócio tem que ser pago A gente abre live aí Vou falar a verdade Para vocês A gente abre live Eu abro Eu particularmente abro live Para De baralho Só para ajudar vocês Essa é a verdade Mas a maioria Abre baralho Live de baralho Uma perguntinha Grátis Para te induzir A ligar Para ele Entendeu E marcar uma consulta Com ele Entendeu É isso Tá bom E dá Entendeu Dá Nossa Se for marcar Se for marcar Se for marcar As consultas Que o povo pede Entendeu É bastante Não é pouco não Mas como eu já tenho Esse negócio De não gosto De pô Eu gosto Do dinheiro O dinheiro é bom Eu estou com esse troço Aqui faz dia Então O dinheiro é bom Entendeu Dá para fazer Falando em baralho Vamos ver O que que escreveu Aqui É Seis Semana Abençoada Para todos Falando em baralho Ah tá Eu sei lá O que que a Najara falou Meu Deus Será que é um cravo Aí Falando em baralho É o baralho Tá na mão Já estava aqui Me responde lá Ah Ai Najara Você quer que te responde Eu vou te responder Igual Você já está igual A Fernanda A Fernanda é um sapo Aí O que que acontece Quanto que é o baralho Tem gente Tem gente Que cobra baralho Setecentos Setecentos Quinhentos Mil E tem gente Que paga Entendeu Só que eu acho Que é um absurdo Na situação Que a gente está Mas também Tem tempo O meu baralho Quando eu abro Eu gasto Quatro horas Quatro horas Falando Para pessoas Sem ela Abrir a boca É muita coisa E aí O que que eu quero Falar para vocês Que eu pego Isso aqui Eu pego Isso aqui Os seus orixás E aqui Eu já descubro Cinquenta por cento A seu respeito Sem você Abrir a sua boca Entendeu Cinquenta Claro Eu já estou estudado Eu já estou estudado De todos os orixás Personalidade Banho O que você precisa fazer O que pode estar Trancando a sua vida O que pode estar Atrapalhando O seu desenvolvimento O que pode estar As suas causas As suas tendências Com A espiritualidade O que você pode comer O que você não pode comer O tipo de emprego Qual o tipo de emprego O que melhor aparece Para você A maior quantidade De propostas De emprego O tipo de relacionamento Que você tem A sua personalidade Se você é uma pessoa Calma Se você é uma pessoa Que conversa muito Que abre a boca demais Que fala o que não deve Que confia muito Nas pessoas Que não confia Que é uma pessoa triste Uma pessoa alegre Uma pessoa risona Uma pessoa Que Entendeu Só com isso Só com a sua data De nascimento Eu olho aqui Já faço a conta De cabeça Eu não preciso nem Fazer a conta Entendeu Porque se eu pegar O seu pai de cabeça Se eu pegar O seu pai de cabeça O seu O seu Pai Da direita E da esquerda Eu tenho tudo Eu sei a sua vida inteira Tudo Entendeu E aí vem Os acontecimentos Do dia a dia Que eu vou tirar Na carta Então eu já tenho Mais 50% Entendeu Aí a pessoa Fala assim Ah eu cobro Por pergunta Legal né Cobrar por pergunta Eu abri o baralho E você fica perguntando Eu acho legal Né É 10 reais Cada pergunta Entendeu Pra mim te dar Uma resposta De 10 reais Numa pergunta Eu tenho que dar Um argumento Pra você Gigantesco Entendeu Não é só Falar pra você Ó É sim Não Talvez Não é só isso Eu tenho que falar Algumas coisas pra você Mas aí O que eu tenho Eu tenho aqueles 50% lá Dos seus orixás Entendeu E aí eu falo Daquilo Entendeu Ah mas muda Muda De pessoa pra pessoa Muda Entendeu Mas vamos supor É a mesma data De nascimento Entendeu Mas aí o nome Já muda E a hora que você Faz a conta Já muda outros Entendeu É muito difícil Dar o mesmo Os mesmos significados E outra Tem muito joguinho De cintura Entendeu Tem Análise Geralmente Quem joga baralho Quem joga púzios Analisa muito O perfil De cada pessoa Entendeu Analisa muito Aí ainda tem As pessoas sérias Tá bom Tô falando Tô falando Pilantra não Porque pilantra Aí tá lotado Colocou a toquinha Colocou um paninho Na cabeça Um colarzinho No pescoço Um anelzinho Na mão Uma pulseira Já virou cigano Né Tá bom E aí E ainda mais Nessas pessoas Entendeu Se ela souber Um pouquinho Ela lubridia você Que ela faz você Ela faz você Pagar até trabalho Que você não precisa E aí fica Eu gastei tanto Sem poder Entendeu É isso que acontece Entendeu E você dá Todas as informações Porque você Tá preocupada Você tem Alguns problemas Se você tá procurando Se você não cruza Se você balança A perna Se você muda A visão Muito De foco Entendeu Se você pisca Muito Entendeu Se você argumenta Com as mãos É É um estudo Entendeu É uma análise É uma análise Muito grande E aí Vem A espiritualidade Entendeu E vem o conhecimento Então Dá pra tirar Dá pra fazer Dá pra entender Pra interpretar E aí Você sendo uma pessoa Que consegue interpretar Muito bem O baralho Muito bem As caídas Dos buzos Os buzos É complexo É complexo É um negócio Louco Entendeu Mas todo mundo Pode aprender também Eu sou daquela Daquela tese De que Se eu morrer E Não passar O meu conhecimento O que eu sabia Vai morrer junto comigo Entendeu Isso é uma Grande besteira Que os Babalorixás Têm Entendeu Que os Pais de santos Têm Ah não vou ensinar Pro meu filho de santo Sabe por quê Porque num terreiro Qual que é O primeiro Pensamento Da pessoa Que participa Da corrente Bom dia Que Deus te abençoe E muita gratidão De banhas É Bom dia Qual que é A pessoa Que frequenta um terreiro Qual que é a primeira coisa Ela melhorar Ela desenvolver Porque ela precisa Entendeu E melhorar O segundo O segundo Na cabeça É a guerra Entre os irmãos O terceiro É tomar O terreiro Do pai de santo Essa é a verdade Entendeu Que acho que o pai de santo Está em mil maravilhas Geralmente é assim Então O pai de santo Não quer dar Não vai ensinar Aí tem as obrigações De pai pequeno De raspar De cortar Entendeu De deitar Deitar na esteira De ficar no Mocó Entendeu Então tem um monte de coisa Entendeu E aí entra a parte De Dar umbanda E mistura o candombré E aí Entendeu E vai dinheiro Para fazer um filho Hoje É Nada Nada Fica uns Trinta Quarenta Mil reais Entendeu Para você ter ideia Eu não sei se vocês entendem Um pouco Você ficar Vinte e um dias Dentro da quartinha De um quartinho Deitada Entendeu Você levanta Claro Você levanta Muitas vezes Raspa a cabeça Às vezes Se não raspa Só raspa Aqui O miolinho Aqui Aí corta Faz umas decisões Aí coloca Algumas coisas aqui Entendeu E também tem os riscos Aqui Entendeu Aqui Aqui Entendeu É umas coisas loucas Se uns concordam Uns não concordam Vai virar o santo Entendeu Então Entra muita coisa Da Do candombré Que é completamente diferente Da umbanda Entendeu Tem muito sacrifício Entendeu Mata pombo Mata galinha Mata porco Mata cabrito Mata isso Mata aquilo Entendeu É tudo para os orixás Tem que ter mão de faca Então é um negócio muito complexo Entendeu Não vamos entrar nesses assuntos não E aí Voltando aos baralhos Eu falo para você Com tudo isso Dos orixás Eu já tenho Cinquenta por cento Mas o baralho Aí as suas perguntas Dez reais cada pergunta Você tem vinte perguntas É duzentos reais Direito da pessoa Eu não acho certo Mas Cada um Cada um E aí Veja bem Se for jogar do jeito Que eu jogo A hora que eu falar Eu colocar As três vezes O montinho Aqui de trinta e seis cartas Estou dando exemplo Dessas cartas Pode ser o outro baralho real Que tem cinquenta e duas cartas Entendeu Também Entendeu Eu já dei curso Eu já dei curso Dos cinquenta e duas cartas Desse aqui Do baralho egípcio É que o que aconteceu Eu estou usando esse aqui Porque sumiu meu baralho Dentro da minha casa Não saí com esse baralho Para lugar nenhum E ele desapareceu Né O meu pano de mesa Então sumiu Desapareceu Não sei onde está E aí E como eu não vou jogar Mais baralho Não estou querendo Mais jogar baralho Apesar que Como eu disse O dinheiro sempre é bom Então Não sei onde está Deve estar por aí A hora que for preciso Ele aparece Mas então Mas aí já dá para saber Tudo da vida da pessoa Entendeu Aí eu estava falando Das perguntas Depois que eu jogo Da minha forma Você não tem mais pergunta Para fazer Porque tudo foi Foi Colocado para você Tudo Aí se ficar mais Uma ou duas perguntas Você vai fazer Aí eu pergunto para você Ó Você tem direito De mais três perguntas Ocultas O que são três Perguntas ocultas Né Três perguntas ocultas É aquela que você Vai mentalizar E vai E vai E eu vou Abrir o baralho Tirar sete cartas E vou falar para você Sim Não Ou talvez Não tem jeito De interpretar Entendeu Então Mas eu já falei tudo A sua vida inteira Pelos seus orixás E pelo baralho Acabou Tá bom Chega por hoje Acho que foi uma live Gostosa Deu para entender Entendeu Eu acredito que deu para entender E eu quero que vocês façam Aí Encontre os seus orixás Tá Se não for Desta forma Se não for desta forma Aqui Só jogando búzios Tá bom Então todos Tenham um ótimo dia Obrigado Amanhã não vai ter live Eu tenho que acabar De mexer lá no meu banheiro E obrigado por tudo E eu vou ver o que é isso aqui Deve ser um cravo E obrigado Que Jesus abençoe vocês Abençoe a família De vocês Não dá para ficar aqui Eu gostaria muito De ficar aqui mesmo Porque a gente vai passando Vai passando experiências E vai ajudando as pessoas Tá bom Mas eu tenho um serviço Para fazer lá E o meu relógio Ali o registro Está desligado Porque O registro do banheiro Não está funcionando E eu tenho que resolver Aquele problema lá Tá bom Então bom dia Que Jesus abençoe a todos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo E Amém Obrigado pela companhia E obrigado Viu Najara E nós não vimos Nada de baralho Não vai dar tempo Que já é quase Oito e meia Tá bom Tchau Um bom dia Uma boa semana Tchau